Olá, amigos do Diário do Cocovado, amigos do Repórter Brasil Turismo. Acabo de fazer um dos passeios mais lindos da minha vida. E olha que eu já sou bem rodado. Estou num lugar paradisíaco, um dos bairros pouco conhecidos do Rio de Janeiro, principalmente pelos turistas, né? Pessoas fora do Rio de Janeiro. Mas, dentro do Rio de Janeiro, este é um dos pontos turísticos mais visitados pelos cariocas. Aqui, um dos símbolos dessa ilha. Em todo lugar você encontra esses peixinhos verdes aqui. A ilha tem algumas peculiaridades. Está a 18 quilômetros do Rio de Janeiro. O acesso exclusivamente é feito através de embarcação ou helicóptero, se for o caso de uma remoção ou alguém que possa vir de helicóptero para cá. Mas, normalmente, o trajeto até a ilha é feito através das barcas, que prestam serviço, para mim, de excelência. Todas as vezes que eu vim aqui funcionou muito bem. Aliás, hoje, vim no ar-condicionado. Eu até prefiro a barca sem ar, pela visão que se tem. Ou seja, você pode abrir o vidro. Mas eu estou aqui para falar desse lugar tão pouco falado, tão pouco mostrado. Nas mídias turísticas. A maioria dos turistas que visitam o Rio de Janeiro não conhecem esta ilha. E não sabem que é um passeio tão acessível. É o único lugar, acredito, que do mundo que você vai pagar por um passeio de barco maravilhoso, atravessando a Baía de Guanabara, contemplando toda a beleza que essa baía encerra, custando R$ 7,40. As barcas são muito boas. Prestam um serviço realmente maravilhoso, tanto para o morador como para o turista. Bom, agora, já do lado de dentro desse lindo coreiro. Aliás, esse lugar aqui é lindo. Esta é a Praça de São Roque, um lugar que certamente você vai visitar aqui na ilha. E daqui eu vou falar um pouco das peculiaridades desta linda ilha. São apenas 1,2 quilômetros quadrados de ilha, com 8 quilômetros de perímetro. Nesses 8 quilômetros de perímetro, você tem 11 praias. Ou seja, é mais de uma praia por quilômetro. Você sai de uma praia e está na outra. São pequenas praias, lindas praias. Cada uma com uma visão especial do continente. São, ao todo, 40 ruas. Todas muito bem preservadas e de saibro. Lembrando que a ilha de Paquetá é um dos primeiros patrimônios tombados do Brasil. Foi tombada em 1986. São 40 ruas apenas. E nessas 40 ruas, você tem 12 praças. A qualidade de vida de quem vive aqui. Crianças, muitos idosos aqui, curtindo esse paraíso, realmente. E chegando aqui, você vai encontrar uma população muito atenciosa. O povo que vive num lugar desse. Tem um astral diferente, né? O estresse aqui é zero. E são muito receptivos. Nem todos aqui dependem do turismo. Muita gente tem suas casas aqui só pra sua vida. Trabalham lá fora. Outros têm casas aqui de veraneio. Metade dos domicílios aqui, ou um pouco menos, um pouco mais disso, são veranistas. Mas muita gente vive aqui na ilha e trabalha aqui na ilha com o turismo, recebendo você. Daí mais um motivo pra você prestigiar esse lugar paradisíaco, maravilhoso, que tem uma história fantástica. Personagens da história do Brasil, como José Bonifácio, o rei Dom João VI, visitava aqui. Aliás, ele chegou aqui por um acaso, devido a uma tempestade. E ele precisou se refugiar nessa ilha, salvando-se de um naufrágio. Daí o seu carinho por essa ilha, que levou a chamá-la de Ilha dos Amores. E a partir daí, um tratamento muito especial durante o período colonial, inclusive, trazendo-a, porque antes a ilha pertencia ao município de Magé, então fazia parte da freguesia de Magé. Através de um decreto, ele coloca a ilha de Paquetá como sendo pertencente à corte, ao território da corte, ao Rio de Janeiro, no caso. E essa é apenas uma das muitas histórias que tem aqui, das muitas histórias que poetas, artistas e pessoas importantes viveram aqui. E hoje, eu acho que a história mais importante que pode acontecer nesta ilha é a sua história, é o seu momento na ilha de Paquetá. E o Diário do Corpovado estará fazendo matérias, sempre mostrando este lugar maravilhoso, que se mantém como um oásis no tempo. Aqui é como se você voltasse 20 anos no tempo, 30 anos no tempo ou mais. Um passeio até a ilha de Paquetá vai te fazer muito bem, não importa o que você esteja sentindo. Venha curtir esse paraíso. Sendo você turista de qualquer lugar do mundo ou do Brasil, será também muito bem-vindo. A maioria dos turistas que visitam o Rio de Janeiro não conhecem esta divina ilha de Paquetá. Um lugar de um céu tão profundo que começa neste mundo e não se sabe aonde vai acabar. Essa é uma das tantas frases poéticas que você encontra pelas ruas de Paquetá. Um lugar que é verdadeiramente uma poesia. Conheça Paquetá. E aí In other words Baby, kiss me Música Convidamos você a conhecer um lugar muito especial. Terra Pão, forneria e pizzaria, exclusivamente em Paquetá, Rio de Janeiro. Música 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 Música